Olá pessoal, tudo bem-vindo? Eu estou aqui com mais uma vez de volta no GTIA Sandris para a gente dar uma olhada em mais uma missão para o jogo. Essa missão aqui eu meio que já trouxe para vocês há um tempinho atrás, até o início dela e tal, que é uma história que conta a história de um soldado do exército ali da área 69, que ele é mandado para fazer uma missão e a história se passa ali no deserto de Las Venturas, próximo ali à área 69 e aqueles lugares por ali. E vamos ver então a continuação dessa história, confiram o... acho que foi um vídeo só, cara, não tenho certeza, mas eu vou deixar tudo aqui na descrição e obviamente é o segundo ato, né, a continuação dessa história aqui na descrição para vocês baixarem as informações do autor também, beleza? Vamos ver então aqui como é que é, são oito missões ou é cinco missões? Eu não sei exatamente, são várias missões nessa parte aqui que ele liberou, a gente vai fazendo aí com o tempo, né, porque não vai dar para continuar a fazer tudo nesse vídeo. Se vocês quiserem, eu continuo em outro vídeo também, beleza? Mas vamos fazendo aqui no que vai dando, né? Vamos lá então e vou ver como essa história é muito louca, cara. Opa! Que merda é aquela? O que é isso, cara? Que deselegância! Gente! Opa! Chegou o cara ali. Esse cara que a gente viu agora é o soldado, tá? O ator principal. Parece que o general está contratando alguém, gente! É melhor eu sair daqui antes que eles me vejam. É, Genivaldo, pega o beco, cara. Vamos ver. Para continuar, vá para... ok. Ô, mouse. 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 Obrigada. Vamos lá então continuar a história, né? A gente viu o general ali contratando alguém. Cara, se tu vai se meter em coisa que tu não é chamado, fica na tua. É sempre assim, né? Vamos lá pegar um carrinho aqui então e chegar ali naquele pontinho de interrogação. Ah, mano, lá vinha a polícia. Polícia indo atrás do exército, que é... é... é inundante, não? Vamos... eu não sei nem onde é, cara. Vamos ver onde é aqui? Se é distante? Ô, mouse, me ajuda. Tá difícil. Ah, é pertinho. É ali, ó. Na frente. Nem precisa cortar o vídeo. E o mouse parou de funcionar de novo. Ah, Pri, faz isso. Faz aquilo que ele volta. Eu já desisti. Eu já fiz tanta coisa. Deixa pra lá, cara. Vamos chegar na linha do trem. Ah, tá. Cláudia. Entendi. Vamos chegar aqui então na linha do trem. Doido pra morrer. Vamos lá. É, na linha do trem mesmo. Vamos ver. Eita. Ponto impulsivo. Gente. Vamos ver o que vai acontecer aqui. A gente vai se jogar no trilho do trem? Precisa ter umas fiadas muito sem graça, cara. Meu Deus do céu. Opa. Alô. Foi o que eu disse. Que eu levei um trem. Foi o que eu disse. Ó. Você não saberá quem é agora. Venha encontrar a caverna. Nossa. Como assim, cara? Não entendi. Eu não te conheço. É, mano. Não importa. Apenas venha. Que que é isso? Mas que merda. Aquela caverna, né? Beleza. Meu Deus do céu. Não importa como. Tá certo, cara. Então aposta que eu tô indo. Eu não tô ouvindo nada. Quem que liga pras pessoas. Não fala quem é. E as pessoas vão sem saber quem é. Tô indo. Todo mundo faz isso. Né? Vamos pra lá, cara. Eu que não ia. Tu ia. Tipo, liga um cara. Vem aqui. Me contrata. Não sabe quem é. Eu não ia não, cara. Né? Não ia não. Mas vamos lá. Aqui é a história. Vamos seguindo. CG fez a mesma coisa. É aqui a caverna. Ai, com licença aí, cara. Toda vez eu esqueço. Onde fica essa bexiga. Eita, meu Deus do céu. Vamos tentar fazer uma coisa aqui legal? Era tipo isso, assim. Para... Elegantemente. Eita, mano. Tubulação que ele colocou, ó. Gente. O que é isso, cara? Que merda. Eu não tô gostando disso. E a dublagem também é impecável. Vamos ver. Tem alguém, né? O que é isso, cara? Gente. Chama aí, Creuza. Creuza. Então você veio. Muito opiniente você. Vai se mudar, cara. O que você quer? Eu quero que você recupere minha maleta com arquivos confidenciais do governo. E se eu não quiser? Ah, você não vai querer recusar. Vai. Ele não resiste, né, gente? Tanto faz. Eu vou ser pago. Apenas complete o trabalho. No final você verá. Tá. Eu deixei uma vã escondida com algumas armas que serão necessárias para o trabalho. Ok. Bem, onde tá a droga da maleta? Deve ter um mói de carinha lá. Ó. Naquela antena. Né? Protegida pela máfia russa. Ah, mano. Vamos lá. Tenho certeza que o Junta é, cara. Deve estar lá. Vamos pra lá, então. Vamos pegar... Ai. Como é que eu saio daqui? Ah, tá. Já expulsou a gente. Que deselegante, né? Vamos pra lá, então. Vamos pegar aqui a vã. E eu até fiz um vídeo sobre essa antena aí, né? Essa hiper, mega antena. É a antena, satélite. Sei lá, cara. Chama como quiser. E aí no canal. Eu vou deixar aí também na tela pra vocês verem. É bem interessante. Ela tem uma história bem interessante. Na vida real e no GTA Sanas também. Alguns mistérios, né? Vamos chegar ali, então. Vamos cortando aqui a linha do trem. Não há necessidade, cara. Oh, meu Deus do céu. As vãzinhas da Xuxa. É, né? Difícil, cara. Difícil. Há vidas com essas vãzinhas da Xuxa. Ai. Sobe, mano. Ah, cara. Tá de sacanagem comigo, né? Porque ele não vai subir. Vai. Ah, cara. Desisto. Me ajuda aí. Eita, meu Deus. Gente. Pelo visto, as coisas vão esquentar aqui. Pois é, cara. Ah, mantém o modo de carinho. Como é que eu vou fazer isso aqui? Alguém me ajuda. Mata todos da máfia russa. Ah, tá. Tá bom, Cláudia. Bem fácil, né? Vamos... Tem o quê? Tem... Diz que tem uma sniper. Tem não. Tô ferrada. Pelo menos tem K47, né? Vamos pensar positivo. Beleza. Tem um óleo de carinho aqui logo na entrada, né? Então... Ele alterou tudo aqui, ó. Ficou legal. Ficou interessante. Vamos chegar ao próximo aqui pra eu conseguir eliminar eles. Aqui eu já não consigo, ó. Eu tenho que me ligar que tem um carinho lá em cima do sniper pra eu tô vendo ele. Dá pra explodir aquilo ali, será? Não é, não. Dá, não. É só cenário. Deixa essa anta vir aqui. Vem cá, anta. Vem cá, hein. Eu morre. Eu tenho que pegar a arma. Eu tenho que pegar a arma. Beleza. Olha isso, mano. Eu tô levando tiro de quem? Ai! Para aí! Para! Ai, do céu do céu! Para, mano! Oxi! Que bom de cara chato! Seja um elegante com a visita! Isso é jeito de tratar a visita! Oxi! Ó, vamos eliminar logo esses caras aqui. Nossa, ele me deu dois. Precisa estar com a mira boa hoje, hein? Tá, cara. Ela tá olhando direito. Tem alguma coisa acontecendo de errado nesse canal aqui. Tá evoluindo, cara. Beleza. Tem mais alguém? Tem aquele trouxa lá em cima. E tem um carinha aqui ainda. A K47 é a vida, cara. Eu falo pra vocês, mano. Eu tenho dois, ó. Consigo acertar isso daqui? Consigo, ó. Vem cá, anta. Isso, vem perto de mim. Tu também. Vem não, Genivaldo. Tu morre aí mesmo. Que vida louca, cara. Seu estilo ET de abordagem das coisas. Morre aí, Genivaldo. Beleza. Só tem uma anta lá em cima agora. Agora é mais de boa. Eu tenho que ver que se essa anta não tá, tipo, com a minigun, né? Vixe, ele tá na posição. Opa. De primeira. Pegue a maleta com arquivos convenciais do governo. Beleza. Nossa. Que uma base mesmo, né? Vamos pegar a arma aqui. Dinheiro. Beleza. Deixa... É, ele alterou aqui. Ficou bonitinho, cara. Bem construído. Vamos pegar a maleta aqui. Vai vir o boy de cara. Quer ver? Vem, vem. Esse é seu fim, seu desgraçado. Gente. Que que é isso? Que deselegante. Vai matar ele? Matou. Hein? Hein? Tipo... O cara é o mafioso. Por isso que nem... Hein? Ai, cara. Volta para a caverna. Ô, mano. Tu quer brigar comigo, cara? Me ajuda. Fica na tua aí, Genivaldo. Na moral. Vamos lá, então. Voltar para a caverna. E vamos destruir essa máfia russa, cara. A gente destruiu já, né? A gente sambou na cara dessa máfia deselegante. Vamos pegar a vãzinha aqui da Xuxa e voltar para lá, cara. Foi facinho até, né? Eu fiz direitinho. É milagre. Se eu for fazer as coisas direito, nunca saberemos, cara. O motivo e as coisas. Eu vou saltar daqui. Vai dar uma cagada, baby. Olha. Olha. Ai, meu Deus do céu. Eita, Cláudia. Vamos chegar aqui, cara. Fazendo exercícios. Vamos chegar. Vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer agora. Ele vai mandar a gente fazer outro trabalho e sem pagar nada. Quer ver? Peguei sua maleta. Onde eu deixo? Bom trabalho. Deixe em qualquer lugar. A gente não viu quem é ainda. É tolinho, cara. Tenho certeza que é ele. Seu trabalho foi feito. E o meu pagamento, qual vai ser? Nenhum. Quem é ele? Oxem. Mas que? É uma polícia. Como assim? O que é isso? Isso mesmo. Você foi enganado. Eu trabalho para o general. Eita. Que deselegante. O cara. O que é isso? Ele é muito jequijão. O que eu vou fazer agora? Correr? Matou o cara. Não foi? Eu não sei. Está saindo devagar. Ele matou o cara, né? Gente. Não pode confiar em ninguém, cara. Por que eu disse que era a pegadinha do Silvio Santos? Não vai não, mano. Para essas coisas não. É perigoso, né? Que deselegante. Gente. Tem então mais dois pontos para a gente fazer ali. Um ponto é um hospital. O que? Ai, mouse. Pelo amor de Deus. Eu já desisti. É aqui na frente. Aqui na frente tem o que? Tem uma... Esqueci. E vamos ver o outro. O outro é lá perto da área minha nova, hein? Vamos nesse hospital aí para ver o que é? Eu digo hospital porque parece o símbolo de hospital, né? Mouse. Vamos chegar aqui, cara. Eu não sei o que está no transporte aqui porque, né? Mentira. Vamos chegar aqui. Vai, mano. Começa a missão. Começou. E boscada perfeita. Vamos lá. Vamos ver. Bom, pelo que eu sei, o general sempre faz sua rota por essa rodovia. É, mano. Se eu plantar algum em C4, eu consigo mandar o general pelos ares. Então, esse é o plano. Tá bom, cara. Tudo vai fazer sozinho, né? Tá certo. Vamos tentar. Algumas horas depois, o que é que vai acontecer? Alguém vai sair voando. Nesse momento, ele já deve estar fazendo sua rota. É melhor eu me preparar. É, cara. Vamos indo. O comboio já está fazendo sua rota. Mande o general pelos ares. Ah, tá. Como é que faz? Gente, sou eu que vou fazer? Não sei. Grande chance. De falhar aqui, hein? Ai. Plantei alguns C4 na rodovia. Ai. Como eu vou pegar o carro aqui agora? Me ajuda, mano. Aqui. Aqui. Ai. Plantei. Mentira. Passou o comboio. Eu não entendi. Era pra ter feito como? Vai falhar, né? Porque não tinha nem como detonar, ué? Juro. Eu não entendi mesmo. Vou fazer de novo. Agora vai funcionar, hein? Se liga. Se liga. Explodiu, bicho. Era pra expulsar ele, né? Ai. 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 Como é que eu vou fugir daqui agora? Agora eu tô afirada. Se esconda na fábrica abandonada. Ai. Entra na fábrica. Na fábrica. Rápido, Anta. Vai. Corre, Genivaldo. Vai. Vai. Ai. Tá chegando o policial. Ai. Eu vou morrer. Eu vou morrer. A Anta cansou. Agora lascou. Cadê o negocinho pra ficar aqui? Cadê? Ai. Não tem, não. Aonde? Vai, cara. Passa aqui. Ai, é aqui. Cheguei. Agora faz o quê? Foi da hora, né? É porque tava apagado ali. Merda. Tenho certeza que estou sendo procurado por vários agentes policiais. Pois é, cara. Tem um atrás de tu. Sua Anta. Eita. Tá na hora e meia nove. Eu não tenho palavras nem pra falar sobre você. Eu li tudo errado. Todos os tu exércitos estão putos com você. Você não deveria ter feito isso. Que tal você se fuder? O que é isso? Ah, engraçado. Até na beira da morte. Me dá um motivo pra não estourar seus miolos. Porque você... O que é isso, gente? Muita amizade. Ah, já chega. Vou explodir seu miolo agora. Gente, calma. É, cara. Precisamos de respostas. Tudo bem. Vou ficar calmo. Supervisionem ele e meu telefone tá tocando. É, cara. A gente vai fugir. Quer ver? Se liga, hein? Nas mãos do Zona Aranha. Uma coisa eu digo. Nunca aprendo. Ai, cara. Tive que achar o cartão de acesso. Beleza. A gente tá na 69. Decotei os cientistas. Ok. Tipo, na 69 a gente tá em casa, né? Vamos combinar. Na 51 também. Vamos matar essas... O que é isso? Para! O cientista anda de arma desde quando? Não, tá errado isso aqui. O cientista anda de arma, não. Não, cara. Na Aranha 69 é tudo diferente. Então, isso sim. A gente tem arma. A gente não tem. Cartão de acesso adquirido. Como é que eu saí daqui agora? Ah, era por aqui mesmo. Vamos sair, cara. Vai ter que sair da Aranha 69 com 500 mil soldados. Vai ser uma delícia. Ó. Vamos ver, hein? Eita, cara. A gente fugiu. Ah, tá. A gente nem precisou sair, cara. Né? Matar os carinhas. A gente já fugiu. Joia. Bem legal, né? Bem massa. Gostei. Nossa, ganhou dinheirinho massa, hein, Genivaldo? Foi da hora, cara. Da hora. Ô, mano. Tá correndo mais pra onde, Genivaldo? Tá bom. Pode parar, mano. Ô, cara. Pode parar aí. Ah, tá. Ele tá andando ainda. Enfim, galera. Ai, cara. Bem da hora. Bem da hora. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.